Eu ouvi dizer que esse teu quase amor não deu em nada Foi erro de cálculo, a conta certa sou eu Agora que deu tudo errado, vives perguntando por mim Já mandei avisar que mudei de endereço Já não vivo no fundo do poço Já não vivo no fundo do poço Me fez comer o pão que o diabo amassou Agora diz que tudo já passou Que tem saudade e quer voltar pra mim Você não sabe o que eu sofri O que eu rezei, o que eu chorei Para me curar de ti Você não sabe o que eu sofri Você não sabe o que eu rezei Para me curar Você deve estar louco, louco, louco da cabeça Você deve estar louco, louco, louco da cabeça Só pode estar louco, louco, louco da cabeça Só pode estar louco, louco, louco da cabeça Eu prefiro morrer do que estar com você Deus me livre de ti Eu me guardo de ti Eu prefiro morrer do que estar com você Deus me livre de ti Deus me guardo de ti Oh Eu que já me curei de ti Me fez comer o pão que o diabo amassou Agora diz que tudo já passou Eu que já me curei de ti Você não sabe o que eu sofri O que eu receio, o que eu bebi Para me curar Você deve estar louco, louco, louco da cabeça Você deve estar louco, louco, louco da cabeça Só pode estar louco, louco, louco da cabeça Só pode estar louco, louco, louco da cabeça Eu prefiro morrer do que estar com você Deus me livre de ti, Deus me guarde de ti Eu prefiro morrer do que estar com você Deus me livre de ti, Deus me guarde de ti Agora vai chorar, vai chorar Para aprender a valorecer quem te ama de verdade Agora vai chorar, vai chorar Para aprender a valorecer quem te ama de verdade Só pode estar louco, louco, louco da cabeça Você deve estar louco, louco, louco da cabeça A ver assim não é